Olá, muito bom dia! Está começando agora o programa Laços da Terra. E hoje eu estou aqui no ar a São Sebastião, recebendo uma dupla das melhores do Brasil. Quem veio cantar para a gente aqui hoje? De Paulo e Paulino. Os moços lá de Goiânia. Esses meninos bonitos, hein, senhor? Obrigado, Gripa. Um prazer para nós de Paulo e Paulino estar aqui no Laços da Terra. Uma honra muito grande, né, Paulino? Exatamente. Hoje lançando o novo CD do De Paulo e Paulino, que vem pela Zayde Record. Vamos mostrar o CD aqui. Mostra aqui, Sandrão. É isso aí. Esse CD aqui é chique. Traz a canção Hora Certa, que é a nossa música de trabalho. E que a gente vai cantar daqui a pouco para vocês. Bom, traz um monte de moda, né, gente? Porque esses moços aqui têm uma tradição muito grande na música sertaneja. Quantos anos já de carreira? 26 anos já. 26 anos. De luta profissional. Vocês são irmãos, né? Somos irmãos, graças a Deus. E vocês são mineiros, mas parece que estão morando em Goiânia, é isso? Exatamente. Nós somos aquela dupla goianeira. Nós nascemos em Minas, vamos para Goiás, lapidamos o nosso trabalho. E graças a Deus hoje, Gripa, todo o Brasil dá notícia do Di Paulo e Paulino. Fala uma coisa. Goiânia tem alguma coisa, algum atrativo, algum tipo de situação que aconteça? Porque as grandes duplas estão todas em Goiânia, rapaz. Ou vem tudo de lá, é um negócio meio... Olha, isso é uma coisa que é difícil você explicar esse detalhe, porque eu acho que essa região, Ribeirão, Triângulo Mineiro, Goiás, eu acho que são regiões muito irmãs que trazem o mesmo sentimento da moda. Bem sertanejo também, né? Exatamente. Então a gente fica feliz, nós chegamos em Ribeirão, como se a gente estivesse em Goiânia, a gente sente essa felicidade, essa paz. Tá em casa, né? Você vai em Uberaba, Uberlândia, vai para Goiás, é a mesma cor. Você gosta de roça assim, esses lugarzinhos que nós vem gravar assim? Tá bom demais da conta. Tá bom demais? Tá com tudo. Então vamos aproveitar para começar a animar o pessoal que está nos assistindo. Vamos cantar a hora certa, que é a música de trabalho, né? Olha lá. Pensei que fosse tempestade de verão, engano. Passei então a te enxergar melhor, ver mais além do que a aparência tinha. Que bom há tempo descobrir que a gente pode ser feliz. Como o dia espera as horas pra se completar A estrela espera a noite pra poder brilhar Tudo tem a hora certa de acontecer Esperei todo esse tempo pra te dizer Eu te amo, ah, eu te amo Eu amo Eu amo, ah, eu te amo Eu amo É você que ligou sua televisão agora De Paulo e Paulino aqui no Laços da Terra Já não tenho mais razão pra esconder Te amo Me sinto livre e tão seguro com você Caminhando Por que passei a te enxergar melhor Por que passei a te enxergar melhor E mais além do que a aparência quis Que bom há tempo descobrir que a gente pode ser feliz Como o dia espera as horas pra se completar A estrela espera a noite pra poder brilhar Tudo tem a hora certa de acontecer Esperei todo esse tempo pra te dizer Te amo, ah, eu te amo Eu amo Eu amo, ah, eu te amo Eu amo Eita, precisava até bater parma pra esses moços aqui Vocês viram o naipe desse moço aqui? Esse moço que é um músico de mão cheia, hein, Paulino? Que isso! Toca muito e eu vou falar pra vocês Eu tenho muito orgulho quando eu recebo uma dupla aqui no programa Que a dupla vem e dá show ao vivo Porque ultimamente tem uns negros vindo aqui bater na porta da porteira pedindo pra cantar Mas eles não sabem nem tocar violão, rapaz, é muito ruim demais Eu já estamos com umas violas improvisadas Ah, essas violões são nossas aqui Pelo carinho da professora Imagina, isso é nosso, é pra nós usar, falar em cantar é festa Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalinho comercial Daqui a pouco a gente volta e nós vamos falar um pouco do início da carreira de Di Paulo e Paulino É um minutinho e a gente já volta Aí rapaziada, nós estamos de volta E pra você que ligou a sua televisão agora Estou recebendo aqui no Laços da Terra Especial a dupla de Paulo e Paulino Esses moços chiques e sertanejos lá de Goiânia Vem cá, eu estou sabendo que vocês estiveram na fazenda do Zezé Porque lá eu sei que a turma junta pra tomar uma cachaça e cantar que o povo é sertanejo E aí vocês começaram a cantar uma moda que é uma moda do meu coração Chama Vaca Estrela e Boi Fubá E o Fagner acordou, saiu da cama e veio cantar com vocês É isso aí mesmo Pelo menos um versinho Um versinho faz Essa música marca muito pra muita gente Amém Seu doutor me dê licença Pra minha história Pra minha história contar Hoje estou em terra estranha É bem triste o meu penar Mas já fui muito feliz Vivendo no meu lugar Eu tinha cavalo bom Gostava de campeão E todo dia Boi Faba Na Porteira do Curral Vaca estrela, o boi fubá Vaca estrela, o boi fubá Eu vou firme nessas toadas aí, viu, rapaz? Ó, que alegria ter aqui de Paulo e Paulino hoje, gente É muito afinada a dupla, vocês estão de parabéns Eu estive entrevistando esses moços no começo da minha carreira Ainda nem era laço da terra, e vocês também não vão lembrar disso Foi na festa da soja lá de São Joaquim da Barra São Joaquim da Barra Aliás, eu tenho uma foto bem antiga, nossa Eu preciso mandar pra vocês por e-mail, coisa chique E esse papo aí me fez recordar da música que acho que lançou vocês Estou por aí e fez sucesso na carreira, né? Foi uma coisa maravilhosa, a gente recorda sempre A música que mostrou de Paulo e Paulino para o Brasil Para o Brasil e para o mundo também, né? Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde? Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noite fria, madrugada Estou por aí Vou por aí Pra onde? Isso machuca o coração de muita gente que eu estou sabendo, viu? Estou por aí Coisa boa demais, menino Tem uma moda desse, eu acho que é desse CD aí Que eu lembro muito bem Tem uns companheiros meus que cantam para as mulheres deles Você sabe que moda que eu estou falando, né? Eu estou sabendo Canta um pedacinho Mas é interessante também que as mulheres estão cantando para os maridos também Cuida bem do seu amor em casa Se não acontece isso aqui, gente, ó O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem nada Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Eu estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem nada Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Paixão Coisa boa, hein, senhor? Vem cá Dentro dessa linha aí Tem alguma música que fez história para vocês? Que marca vocês? Ou que vocês gostam de falar Que vocês fizeram a música? Porque todo mundo tem aquela paixãozinha assim, né? Rolou isso? Uma das emoções que nós tivemos Voltando um pouquinho Foi quando nós gravamos nosso primeiro CD Na canção Onde Anda Você É bem possível que você lembre dela Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Já tá tendo a tristeza, né? Te procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda Com quem está lá Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Eita coisa boa O nosso primeiro CD Apareceu Tá vindo bonito aí Daqui dentro de Acredito Dentro de um mês Um mês e pouco Lá para a segunda quinzena de março Já o DVD Narrando toda a história Do De Paulo e Paulinho Lembra de mandar um DVD Para a gente mostrar aqui Então vocês voltando para cá Vamos fazer um lançamento Aqui no programa também Vai ser um prazer para a gente Vamos aproveitar Passar aí para toda A nossa grande região Telefone de contato Às vezes alguém quer levar vocês Para cantar lá, né? Exatamente Nós temos aqui Por falta de telefone Deixa de encontrar De Paulo e Paulinho Deixa de encontrar É E nós temos aqui São Paulo Nosso próprio escritório É o 011 0 operadora 11 3331 8038 3331 8038 Eu vou pedir para pôr na tela Você que quiser contratar Vocês tem site também, né? Temos o site Fala o site para o povo aí www.depaulipaulino.com.br Coisa boa De Paulo com dois L's Paulo e paulino.com.br Isso Então vamos fazer o seguinte Eu preciso fazer mais um intervalinho Mas eu quero encerrar esse bloco Com a outra moda Que é sucesso Que eu sei Que é o amor de primavera Ah, é um prazer Cantaremos para você assim, ó O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Estrescer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Ah, é um prazer Ah, é um prazer Ah, é um prazer Ah, é um prazer E aí rapaziada, nós estamos de volta e pra você que ligou a sua televisão agora, recebendo aqui essa dupla fenômeno de Paulo e Paulino que vem cantar pra nós aqui. Menino, eu tô sabendo que tem uma moda nesse CD novo, dessas mulheres que falam demais, né? Não precisava falar um pouco dessa moda? Que moda é essa? A Língua Aruda é uma música que é do compositor Milton Lamas e do Sandro Lúcio, mesmo compositor do Ventre Tapas e Beijos, o Di Paulo e Paulino gravaram agora a Língua Aruda, né Di Paulo? Vamos lá. E aí o que fala essa moda aí, né gente? Vamos lá. Nosso romance não é mais segredo, uma Língua Aruda descobriu. Agora todo mundo tá sabendo, meu bem, a nossa casa caiu. Nosso romance não é mais segredo, uma Língua Aruda descobriu. Agora todo mundo tá sabendo, meu bem, a nossa casa caiu. Desconfiei que não ia dar certo, fiquei esperto, mas nada adiantou. Eu fui amando, apaixonando, eu fui gostando, a gente foi amassando, a gente se destruidou. Eu tô com medo, acabou o nosso segredo, estamos na língua do povo, o fuxico começou. Nosso romance não é mais segredo, o nosso romance não é mais segredo, uma Língua Aruda descobriu. Agora todo mundo tá sabendo, meu bem, a nossa casa caiu. Desconfiei que não ia dar certo, fiquei esperto, mas nada adiantou. Eu fui amando, apaixonando, eu fui gostando, a gente foi amassando, a gente se destruidou. Eu tô com medo, acabou o nosso segredo, estamos na língua do povo, o fuxico começou. Eu tô com medo, acabou o nosso segredo, estamos na língua do povo, o fuxico começou. Nosso romance não é mais segredo, uma Língua Aruda descobriu. Agora todo mundo tá sabendo, meu bem, a nossa casa caiu. Nosso romance não é mais segredo, uma Língua Aruda descobriu. Agora todo mundo tá sabendo, meu bem, a nossa casa caiu. Eu bem, a nossa casa caiu. Eu bem, a nossa casa caiu. Eê, Tchê-Tchê! Que coisa boa isso. Menino, tem um CD de vocês que é uma música que é só tocada, é uma música antiga. Como é que chama aquilo? É o Condor Passa. É o Condor Passa. É o original que nós conhecemos. E também tem o Never On Sun, que é o Nunca Os Domínios. Toca um pedacinho daquilo lá, só um pedacinho para a gente mostrar, porque aquilo dá para fazer assim, não tem problema. Dá, não dá para fazer a verdade. Só um pedacinho. Tem que ser bom para fazer isso aqui, viu gente? Paulinho, está bom demais. Tem muita gente nos assistindo agora. Hoje é domingo, tem galinha aqui, nós estamos na roça e tal. Isso me lembra muito da minha infância, rapaz. É a época que a minha família é de origem italiana. E italianada fazia aqueles almoços sempre com macarrão e frango e tal. E tocava isso, rapaz. Eu lembro bem, isso me traz um passado muito bom. Nós gravamos um disco somente em solo de viola também, que não veio a ser divulgado, mas tinha essas italianas, como é esse aqui? E aí, rapaz. Vocês têm que me mandar um CD desse para a gente usar de trivia sem ela aqui no programa, né? compromisso olha eu gostaria muito de ficar aqui o resto do dia com esses moços aqui cantando e realmente está uma entrevista muito gostosa isso que é muito bom mas não dá então eu gostaria primeiro de paulo depois paulino a câmera de vocês vamos mandar o seu recadinho despedir da região um abraço aqui para toda a região de ribeirão preto e todos os fãs de paulo e paulino a todos os telespectadores um grande abraço de paulo até a próxima se deus quiser pois é gente está aí já o novo cd você já conhece hora certa vocês podem pedir em todas as rádios todas as regiões pela zyde record está lançando grande beijão pra vocês abraço do paulino ok que demais mas vamos fechar cantando a música um clássico sertanejo que eu sei que vocês têm muito boa gente seu eu preciso entrevistar eles mais umas três vezes para falar da metade da carreira desse vídeo vamos lá eu venho vindo de uma querência distante sou um boiadeiro errante e nasceu naquela serra o meu cavalo morre mais que o pensamento ele vem no passo lento porque ninguém lhe espera e eu vou Tocando à boiada…3 eu vou aquele Stu ölê eu vou eu t forgiveness eu vou cortando estrada okay tocando a boiada u ölê ai vou eu th eu vou cortando estrada Toque o berrente com capricho, sé Vicente Mostre para esta gente, ô clarinda salteosa Pegue no laço, não se entregue, companheiro Chame o cachorro do cabelo, que esta mesa é perigosa Olhe na janela, ue, 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 boi, que linda donzela Olhe na janela, ue, 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 boi, que linda donzela Sou boiadeiro, minha gente quer guiar Deixa meu gado passar, vou curtir com minha sina Lá na baixada quero ouvir a sirema E lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas Ela é culpada, ue, 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 boi Se eu vivo nas estradas, ue, boi Ela é culpada, ue, 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 boi Se eu viver nas estradas O rio tá calmo e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Bento corre lá Nasce o mestiço, salve ele das piranhas Tire o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Au, eu, eu, e, boi Deixei-me nas gerais Au, eu, e, boi Com destino a Goiás Au, eu, eu, e, boi Deixei-me nas gerais Fue, e, boi E, boi E, boi Obrigado Obrigado Abraço